Vamo gravar? Pesado, né? Pesado, né? Gravar assim, né? É pesado! Que saco! Tá, vamo, gente! Calma! A gente tava se tratando, meu! Niga! Não, sério, pode falar isso? Eu não vi que tu botou essa! Ah, meu Deus, eu só trouxe essas blusas pra eu pegar a batalha! Pelo amor de Deus, tem outra ali pra dar outra! Que saco! Não enrola! Vamo gravar! Calma! Tá, agora a gente vai, que saco! Ah, meu! Ah, meu Deus! Não vou trocar! Nem eu! Não vou trocar mesmo! Tá ruim? Não, vocês não vão trocar porque não tem outra, né? É... E aí, gente? Tudo bacana? O vídeo de hoje é uma coisa que vocês pediram muito pra gente! Pediram muito! Muito extremo, muito! Muito! Pediram a valer! Pediram a valer! Pediram a valer! Gente, hein? Vocês queriam muito saber como conquistar o crush? Como? Qual a pergunta! Que eu também não sei! O que vocês não esperavam é que a gente não... Tem ideia! A minha bandeira... Vixe! Opa! Que eu não... Faz tempo que não vê! Pra gente, também, ninguém está sob custódia compartilhada! É, mais ou menos! Eu tô entregando um pouco! Tá entregando um pouco! Mas conscientemente! Talvez não! Talvez não, Gabriela! Enfim, nós não somos as pessoas mais indicadas do mundo pra te ensinar como conquistar o seu crush! Como seduzir! Eu até consigo um pouco, mas... É, eu também! Geralmente eu tô de toalha e... Geralmente eu tô de coque que eu fico sexy demais! Nossa, Gabriela se estregou teu cabelo num grau agora! Como a gente não sabe como conquistar o crush, a gente pediu pra uns amigos, pra um... Ah, eu achei parceiro! Pessoal gay, boa! A gente pediu pro pessoal o que a gente sabe que a gente pode contar pra dar aquele up no nosso vídeo! Aquela dica boa! Pra dar aquela dica massa de como conquistar o crush! Já que a gente não tem a capacidade para tal... Eu não tinha a capacidade! Mas eu diria... Talento! Então vamos pra primeira dica do nosso primeiro amigo que foi muito parceiro e mandou esse videozinho aqui pra gente! Não, mano! Pra conquistar o crush é só pegar a família dele, amordaçar, botar num pão de casa e pedir resgate! O valor do resgate é um beijo na boca! Eu fiquei um pouco preocupada! Eu fiquei... Meio bolada, eu fiquei... Eu também fiquei um pouco bolada, porque não faz, né? Não se faz! Eu acho que é um crime! Eu não tô bem certa! Talvez seja! Talvez alguém possa me dizer, é um crime? Sequestrar? É, né? É um crime... Eu já vi na televisão o que é! Por não manter a conquista na legalidade! Mas, querida Talita Meneguinho... Posso te mostrar de Talita Meneguinho? Não! É... Paola! Sim! Eu acho que ao invés de você sequestrar a família do crush... Por que você não sequestra o coração da família do crush? Frase de efeito! Faz tempo que a gente não dava frase de efeito aqui! Gabriela! Conquistadora! Aí você me pergunta, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Pera que eu esqueci mesmo! Desculpa! Cara, faz aquele agrado pra sua grona! Boa! Opa! Faz aquele agrado pro Gunha! Ou pro próprio crush, né? Tem essa aí também! Brother Rush! Vou botar um recadinho nas coisas dele! Isso funciona! Dica! Dica minha! Você está linda! Ou lindo! Hoje! Bota lá! Na agenda! Ele vai abrir! Tô linda hoje! Meu Deus do céu! Me apaixonei! Quero aquela boca, aquela língua na minha orelha! Meu Deus, amiga! Para com esse negócio de língua na orelha! Vai valer também, neguinho! Já conversamos sobre isso! Paola! Regina George! Então é isso! Vai conquistando o coração dele, da família aos pouquinhos! Às vezes que é sequestro! Um pouco pesado! Aliás, Vitor, um beijo! Por isso que tá solteiro! Te amo! Um grande abraço! Obrigada pelo vídeo! A nossa próxima amiga... Amiga! Amiga! É boa, né? Fez um vídeo que, olha, eu julgo... Eu julgo! Maravilhoso! Eu também! Porque eu assisti! E você julga! Eu julgo maravilhoso! Por quê? Até agora, depois do Vitor, né? Que depois do Vitor... Qualquer coisa vai, Vitor! Que depois do sequestro! Pesado! Mas, em particular, o vídeo dela fez mais sentido na minha cabeça! É uma dica incrível que você vai ver agora! Eu acho que a boa é não ficar muito charminho! Porque quando eu e Caio estávamos começando a combinar qualquer coisa... Caio e meu namorado, né? Ele ficava, ah, vamos sair no fim de semana e era segunda-feira e eu ficava, por quê? Por que fim de semana? Por que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? E a gente saia no mesmo dia! E se a gente tivesse ido a onda de Caio... A gente já está, até hoje, tentando começar a namorar! E aí, comigo é... Já estamos namorando há quase três anos! Não é não? O charminho faz a gente perder tempo! Eu achei maravilhoso! Eu também! Eu também me identifiquei! Me gira que eu estou solteira! Mas, se eu tivesse um crush... Pô, eu acho que chega de mimimi, gente! Chega! Parou! Para aquele joguinho chato do caramba! O boy quer sair, a mina quer sair... Pô, sai, cara! Vai viver, vai ser feliz! Vai perder o quê, né? Não vai perder nada! Não vai perder nada! Não vai perder... Nada! E sabe o que é legal também? Ó, uma dica importante! Uma dica importante que eu estou dando ali também, neguinho! É quando você finalmente conseguiu um encontro com o seu crush, com a sua crush! Você está naquele encontro bacana e vai ficar mexendo no celular? Vai ficar gravando snap? Vai ficar gravando snap que nem uma louca? Não! Mostrando jantar para todo mundo que não precisa de jantar? Não, não! Eu acho que tem atenção 100%! 100%! Aquele 1% pode estar no snap! Não! Nem aquele porcento! Aquele porcento pode ser vacabula, mas não pode estar no snap! Mostra que você está ali naquele momento para vivenciar essa coisa bacana com o seu crush! Se você quiser, né, gente? Se você quiser o crush e ele te querer, te convidar para sair, não precisa daquele joguinho Ai, hoje eu não vou aqui para fazer de difícil aquela coisa toda! Ele vai se apaixonar por mim porque eu sou difícil! Não, cara! Não! Não! Fala que está afim mesmo, entendeu? Acho que tem que bater a real! Não! Chega de... Bom! Resumindo bem! Enfim, abaixa o mimimi! Muitíssimo obrigada a Jute Jute que mandou essa dica maravilhosa! Essa dica inclusive que... Alguém do estúdio, não vou dizer quem, pegou! Pode falar! Pode falar! Não, é para a pessoa ir, Rafael! Não vou falar, Rafael! Fala aí! Não vou falar, Rafael! O Dias Machado! A roupa de azeira! Não vou falar! Fala aí! Foi você, Rafael! Ah, obrigado! Que dico! Próximo vídeo! Gente, então, né? Dica básica para dar aquela conquistadinha no crush. Como já é de praxe no meu canal, o jeito mais fácil e mais prático de conquistar o seu crush é só matar todas as inimigas, aquelas vagabundas, ninguém vai pegar o meu crush de mim, só matar todo mundo, mata, esfaqueia, esfaqueia, pega, lembra o sangue delas daquela Eu não sei qual é o problema do Vitor e do Selbit, que é o negócio do matar, né? Mas eu acho que o Selbit é mais acostumado com o negócio do game, né? O game que ele mata, não sei o que... E a desculpa do Vitor é qual? É... idiota. Eu estou um pouco preocupada com eles, na verdade. Por que eles parecem meninos tão bonitinhos? Tão do bem, tão inocentes, tão gentios. Eu estou chocada, porque Selbit é uma coisa fofa, coisa amor, carinha de bebê! E eu... Selbit, comenta aqui embaixo o telefone dos seus pais, para a gente ligar para eles e ver qual o problema que você está tendo. A gente te adora. Mas eu achei um pouco pesada essa questão do matar os concorrentes. Mas eu tenho a minha opinião. É que assim, metaforicamente, você tem que matar sabe o que? A moral. Das inimigo. Ser amiga dele. Entendeu? Ser legal. Você é uma pessoa legal. Sim. Que ele vai olhar e falar com brilho nos olhos. Essa mina... Bah! É isso que eu ia falar? Massa, quero esse cara para mim, hein? Mas agora, falando sério, gente, você tem que ser amiga do cara, porque ele vai ver Pô, não tem para ninguém. Pessoa é parceira ou parceiro. É legal, é tudo mais. Pô, para que mais? Para que melhor? Para que melhor? Sem sangue, sem faca, tá? Mas foi uma dica bacana. É... Não foi bacana, Michel. A gente conseguiu dar uma arrumada. A gente pegou a essência, hein Selbit? Pegamos a essência. É que a gente interpretou. A gente interpretou. para não ficar ilegal esse vídeo. Mas, mesmo assim, adoramos. Muito obrigada, Selbit. Arrasou. Olha, para você menina que quer conquistar o crush, eu tenho uma dica muito fácil, que é manda nudes. Mas não um nude assim bonitão. Manda nudezinho com a câmera da frente, aquele meio borrado, só de um segundinho assim, só para ele... Oooo! Opa! Pera aí, ó. Tem certeza que ele vai correr atrás na hora. Por que o Kadori gosta de mostrar a bunda, gente? A gente já sabe que o Kadori é desse jeitinho. Ia rolar uma bunda, gente. Ia rolar uma bunda do Kadori. Ia rolar um glúteo assim. Um glúteo branco. Um glúteo branco? É... O Kadori é trash, né? O Kadori é um pouco outro nível. Um pouco pesado o Kadori. Outro nível o Kadori é. Pesado. Eu achei um pouquinho pesado também. Mas vamos dar a nossa opinião sobre? Pode ser. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu também acho. É isso. Quer mandar um nude? Pô, ok. Eu não mandaria. Vou utilizar a sinceridade. Eu não mandaria porque a chance de dar... Vamos chamar de merda. A chance de dar uma merda é grande, né, mores? É muito grande. É uma coisa muito íntima, assim. Chegar e pô, mandar é meio pesado. Vamos continuar no mistério. Ninguém deve continuar no mistério. É melhor não, tá? Na dúvida, não. Mas comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acham disso? Eu quero saber se alguém já mandou um nude. Será que alguém vai falar? Não sei. Mas se falarem as coisas... Vai ser mentira. Será? Eu acho. Vai ser tipo polêmica. Ai, gente. Ai, eu já mandei ela até de esquerda. Gente, eu sou tão idiota. Eu sou tão banana que só recebeu. Eu não sei o que fazer. Eu mando de volta pra mesma foto. Falo assim, olha, você mandou errado. Você mandou errado, desculpa. Mas eu acho que a gente também tem que dar nossa dica. Nossa dica. O mesmo que a gente não saiba. A gente tem que dizer as nossas experiências próprias. Qual é que eu não... É solteira. Eu não peguei. Eu sou solteira, então não tenho certeza nenhuma. Não, mas você já namorou, amiga. Você já conquistou alguém. Certeza. Certeza, certeza. Eu já conquistei, sim. Como eu já não me recordo. Mas tenho certeza que eu conquistei. Miga, certeza que foi os olhos verdes. Bora, Thalita. Certeza. Gente, para com isso. Não precisa dar zoom. Não precisa dar zoom aqui no meu olho, gente. Para, por favor. Caramba, já foi. Talvez o ruivo. Natural. Não sei. Cabelinho para trás. Joga o cabelinho para trás. Ah, isso que fazer. Eu acho que... Miga. Rafa, eu tenho que me detonar de graça, cara. Eu não estou nem falando com ele, cara. Tu não participa disso aqui, cara. Eu não segurei. Pô, amiga. Tu pega a roupinha. Tu não participa disso aqui, cara. Que coisa chata, cara. Se tu quer aparecer, aparece aqui. Não vou. Turn down for what? Eu estou só dando uma dica de texto para a Thalita. A gente não sabe qual a raiz dela que está fazendo. Ou... Amiga, não vai roubar. Puta. Amor, cara. Porra, velho. Não vou. Depois que eu te convenci, tu fez isso. Eu sou otária. Ninguém fala isso da raiz dela, hein. Que tem dois dedos e precisa fazer, hein. Achei que na última parte não precisava pôr prejudicial para mim. Não, esse aí a gente pode tirar da edição. Tu não vai tirar porque eu te conheço. Não, a gente vai tirar sim. A gente não vai tirar. Ninguém está vendo isso. A gente não vai tirar. Que idiota. Não sei nem o que tem. A gente te love, meu amor. Qual é a nossa dica, então? Meu Deus, que susto. Ai. A nossa dica, Gabriela. Deixa eu pegar aqui. Tudo isso aqui é de dicas, tá, meninas? Seja autêntica. Talvez seja natural, mas beleza. Seja natural como a luz do dia. Ô amiga, vai. Qual é a nossa dica? Vai. Baseado em fatos reais. Boa. Meus próprios. De mim mesma. Eu nunca mudei para conquistar alguém, na verdade. Ai, ele gosta de meninas. Hipshake. Aí você vira hipshake. Isso. Não, não muda, tá? Isso é feio. Seja você mesmo. Se o cara gostar, o cara vai gostar. Se a mina gostar, a mina vai gostar e deu. A pessoa tem que te curtir do jeito que você é. Não mude. Verdade. Por ninguém. Não mude. Por ninguém. Esse vídeo tá com várias trajes de efeito, né, cara? Meu Deus. Ai, tem mais uma coisa. Conseguiu aquele date. Conseguiu aquele encontro com o crush. Já vai chegar falando alguma coisa do ex? Acho que não. Pô, de jeito nenhum, gente. É porque ex... É... Não tá pra dar... Não tá pra dar. Não tá pra dar. Não tá pra dar. Não tá pra dar. Deu muito passar, né? Não, é que eu ia falar assim. Ex, não é pra tá. Não. Converse. Não mostra que é a louca do amor. Tipo assim, encontrou uma vez... Ai, casa comigo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Não precisa disso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É pra dizer que quer, mas também não é pra tipo... Casa comigo agora, por favor, minha vida. Pô. 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 Dica boa. Desce o tapadão. O tapadão. Vai conquistar a certeza. Estou chegando na balada e quer conquistar aquele crush só na cara. Ele tá vindo, né? Eu já olho assim. Pô. O tapadão. O tapadão. Os boys falando nisso. Meu Deus, cara. Porque essa lá da Gabriela é assim, sempre. É o despertador do remédio. Meu Deus, o Marcelo de novo, ó. É o despertador do remédio. Ai, cara, eu não tô acreditando na falada que tu fala de mim no vídeo. A gente queria... A gente queria mostrar que ela é procurada. Que ela não tá encalhada. É o remédio. É o remédio. É o remédio. É o remédio. Amiga, sabe o que eu fiquei pensando? Ah. Desculpa. E ela vai estar vendo. Ficou estranho isso? Fora de contexto, eu fico um pouco estranho. Temos um teste. Temos um teste? Temos um teste? Temos um teste? Um teste? Ou um teste? A gente vai fazer um teste, então, dizendo o que o seu crush diz sobre você. Eu quero saber o que ele diz sobre mim, hein. Além de ele dizer que eu sou linda. Primeira pergunta, já chega com os dois pés na cara. O crush sabe da sua existência? Meu Deus, já começou a lutar demais. Já comecei na merda. Imagina o teu crush que não sabe da tua existência. É, imagina. Tá, opção. Imagina. Isso acontece. Ainda não, mas vai saber logo, logo. É. Nossa, claro que não. E a outra é sabe demais, haha. Qual é a tua, amiga? Sabe demais, haha. A tua é sabe demais, tá. Vocês se falam com frequência? Não. Digamos que é algo meio recente ainda. Ou, queria eu. Ou então, ah, até que sim. A minha... Ah, até que sim. A três é vocês já ficaram? A primeira é quase, vai. A segunda é nunca nem chegamos perto um do outro. Imagina se é isso, né? E a outra é sim, algumas vezes. Sim, algumas vezes. Ah, a minha também. A minha também é essa. O que as suas amigas acham desse seu crush? Não sei. Eu mudo sempre e ainda não falei o atual pra elas. A segunda é acham que eu devia desencanar, porque ele é meio, tipo, possível. E a terceira é elas não aguentam mais me ouvir falando dele. O que que tu diria? Não aguentam mais me ouvir falando dele. Oi? Oi? Tudo bom? Eu diria, não sei se eu vou dizer. É que eu diria, né? Então a nota é essa. Como você faz pra descobrir as novidades da vida dele? Temos amigos em comum. Não, então é mais fácil ver pelo Facebook. Instagram e Snapchat são meus aliados. E a outra é pergunta pros amigos dele, eles já me conhecem bem. Eu não sei. É porque é meu namorado, meu crush. Temos amigos em comum, então. Vai. É como se tu visse pelo Facebook dele. É. Seis. Já pensou em desencanar? Ah, eu desencano rápido. Já vou me interessar por outra. Aí a outra é, já, isso vai acontecer um dia desses. Aí essa aqui que eu não entendi. Ah, eu queria muito, mas não consigo. É, juro, mas não consigo. Juro? É, juro? Juro que eu queria, mas não consigo. Vamos ver o resultado. Ai meu Deus, meu resultado, meu pai. Sofrência eterna. Sério? Que merda. Sofrência eterna. Você fala que vai esquecer, mas não tem jeito. Tá afim do mesmo cara faz um tempão. Um ano, né amiga? Um ano, um ano. Suas amigas já reclamaram e até sua mãe percebeu, mas não adianta. Quem nunca... Que merda! Ô amiga, eu acho que a gente já falou demais. Não, eu acho que a gente passou o recado. Simplesmente acho que todo mundo que assiste esse vídeo vai conquistar o crush daqui pra frente. Eu acho que não, mas... Eu também acho que não, eu menti. Recados finais para o que é isso. Aqueles que... Inédito, hein? Olha só, o que você pode fazer nesse YouTube. Curtir esse vídeo. Gente, tem um assim e um assim. É, faz esse aqui. Esse aqui não? Esse aqui, tá menina? Esse aqui, esquece que tem isso aqui. Se você está vendo esse canal e ainda está inscrito, inscrever-se é porque você não está inscrito. Porque você é um falso! Desculpa, me atorei. É, mas você pode clicar nesse botão. É sério! Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Lá a gente posta as coisas muito legais. Inclusive, um indireto ou outro pro crush, talvez? É, é isso, gente. Isso? Isso. Isso. Oh, esqueci de uma dica, hein? É bom caprichona sabe no quê? No quê? Cantada. Chega e manda assim, ó. Gata, se você fosse um hambúrguer, você seria x-princesa. Se quiser te falar de amor, fale com o Márcio. Oh, eu queria ser vesgo pra poder te ver duas vezes. Tentou mandar uma dessa, eu ficava, velho. Gata, você acredita em amor à primeira vista ou eu tenho que passar aqui duas vezes? Se você fosse uma cor, você seria o azul. Nunca fiz amigos pra Belo Lush. Nunca faça Facebook de casal. Isso é ridículo. Poderia ser a gente, mas você não colabora. Eu te amo. Você me faz sofrer. Eu amei te ver. Vamos tomar um suco ou um banho? Oi, quer ter filhos? Oi. Descreve lá, dá pros meus outros. E aí, gato, tudo bacana? E aí, boy? Tudo bacana? Te quero. Tá bom já? Ha ha ha. Ha ha ha. Tchau, tchau.